Olá e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como podem ver, hoje o setup é bem diferente e isto é porque vocês vão me acompanhar enquanto eu organizo estas caixas que algumas de vocês que já seguem o canal há mais tempo então sabem que estas caixas têm assim imensa traga que está por cima do meu roupeiro mas eu tenho coisas nas caixas que eu honestamente já nem utilizo e portanto há outras coisas que estão a estragar por causa da umidade o meu quarto tem imensa umidade, aliás as casas todas agora estão sempre cheias de umidade e portanto eu vou trocar algumas coisas que estão nas caixas e também vou dar algumas coisas que estão nas caixas que eu já não uso há anos portanto vocês vão então acompanhar este Organize With Me se gostam deste tipo de vídeos eu sei que este conteúdo é assim um bocadinho diferente e se gostariam de ver mais esse género de vídeos aqui no canal não se esqueçam de colar e deixar um grande gosto aí abaixo subscrever o canal se ainda não o fizeram ou clicar no botão vermelho já que estão aí embaixo também não vos custa nada, é-vos grátis e realmente ajuda imenso o meu canal e também ativem as vossas notificações ao clicar no sininho e assim não perdem então nenhum vídeo que vai saindo aqui no canal agora vamos então começar com a nossa organização Ok, portanto como eu estava a dizer aqui na intro eu tenho estas 3 caixas que são do IKEA que eu já comprei há alguns meses e realmente tem imensa tralha mas também tem imensa coisa que eu já não utilizo algumas coisas eu vou guardar mas outras já não vou e como eu disse há imensa coisa que está por cima do meu armário que se está a estragar por causa da umidade eu sei que eventualmente vou ter que comprar mais caixas mas por enquanto, that's all due portanto vamos ver do que é que eu consigo me ver livre e como é que eu consigo organizar estas caixas de forma melhor, aliás portanto vamos lá eu tenho imensas destas malinhas que eu só utilizo de vez em quando e elas estão ali todas à solta e até se estão a estragar portanto é uma das coisas que eu, por exemplo, quero arrumar dentro das caixas que é para quando eu for utilizar as malas elas não estarem todas cheias de umidade por exemplo, eu ainda tenho peluches quando eu era mais nova tenho almofadas que eu utilizava na minha cama que eu já não utilizo, portanto vou dar tenho carteiras antigas tenho já algumas malas aqui dentro como eu disse, luz e almofadas esta almofada até gira mas não sei porquê eu já não utilizo isto e depois tenho já sim algumas malas aqui dentro mas eu gostaria era mesmo de pôr todas as malinhas dentro de uma das caixas e eu sei que vai ser mais chato quando eu precisar de alguma estar a tirar mas eu prefiro isso ao facto delas estragarem portanto, you know também já vim preparada e trouxe alguns sacos para eu poder pôr as coisas que eu não quero portanto, vamos lá para o saco mexe Tchau, tchau Tchau, tchau Uma das caixas já consegui então arrumar Esta está cheia de malas Tudo o que seja malas que estavam ali em cima Está agora aqui dentro Portanto, I make less worried Por causa de umidade Assim sei que nada se estraga E também é mais fácil Porque se eu algum dia quiser uma mala Sei onde elas estão todas Esta segunda caixa Eu sei que está cheia de mantas E robes antigos Novamente, há coisas que eu não utilizo Há mantas que eu já nem quero Portanto, vou dar assim uma limpeza E depois vou ver novamente o que é que eu posso pôr aqui dentro Nesta terceira caixa tenho novamente mais almofadas e peluches Portanto, vamos ver o que é que eu quero guardar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ok, portanto, nas outras duas caixas o que eu fiz Esta eu basicamente nem mexi Só adicionei mais coisas Esta caixa é mais tipo de memórias Tem coisas de quando eu era miúda Como as peluches Tem algumas almofadas de coração E este coisinho que é um calendário de advento Que se pode pôr lá Repressados para dentro Que eu quero guardar para o futuro Não quer dizer que eu queira usar estas coisas agora Mas quero guardar para o futuro E portanto, isto é tipo a memory box E depois, esta caixa tem então tipo miscellaneous stuff Tem duas mantas Tem um pano que eu utilizava como fundo Para alguns vídeos de maquilhagem Tem as caixas das câmeras Porque é importante elas também não se estragarem Tem duas mochilas Tem algumas letras E pronto, é isso Elas não fecham super bem Eu precisava de comprar mais destes coisinhos no IKEA Portanto, um dia que eu for lá Eu compro e enchi então um saco inteiro Para o lixo Para o lixo não Para dar porque as coisas não estão estragadas Mas eu sei que este vídeo foi assim super rápido e básico Mas realmente era uma coisa que eu queria fazer já há algum tempo Cada vez que eu olhava ali para cima Eu pensava no assunto E depois eu não fazia nada E eu decidi então partilhar isto convosco Porque eu acho que isto pode ser útil Para eu te filmar Portanto, estou assim numa posição um bocadinho diferente Mas eu estava a dizer que Eu também adoro ver este género de vídeos De arrumações e de organização De outras youtubers Portanto, eu achava que vocês Aliás, eu achei que vocês iriam gostar deste vídeo também Portanto, se gostaram Não se esqueçam de claro De deixar um grande gosto aí por baixo Já gostaram aí em baixo Não se esqueçam também de subscreverem o canal Ao carregarem no botão vermelho que diz Subscreve Que podem encontrar aí por baixo Não vos custa nada É-vos grátis E eu agradeci-vos imenso Porque realmente ajuda muitíssimo o meu canal E já que estão por aí Não se esqueçam também de ativar as vossas notificações Se ainda não fizeram Basta carregarem o sininho Que encontram também aí por baixo E assim não perdem então Nenhum novo vídeo que vai saindo aqui no canal Novamente, isto foi tudo Para o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado E eu acho este tipo de conteúdo Super relaxante de ver Portanto, espero que vocês tenham gostado E eu vejo-vos então no próximo Tchau, beijinhos!